A China começou os testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus com 108 voluntários. Vários países estão em uma corrida contra o tempo para encontrar uma maneira de combater a Covid-19. O jornal Global Times indicou que os voluntários, divididos em três grupos, receberam as primeiras injeções na sexta-feira. Os Estados Unidos também já realizaram o primeiro teste de uma vacina contra a Covid-19 em Seattle, com 45 voluntários. Já a Rússia faz testes em animais. A China anunciou nesta segunda-feira que não registrou novos casos locais de contágio com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, mas foram detectadas 39 infecções procedentes do exterior. A Comissão Nacional de Saúde anunciou nove mortes, todas na cidade de Wuhan. A queda brusca nos números foi registrada dois meses depois que a China adotou medidas dramáticas para manter quase 56 milhões de pessoas em quarentena. A pandemia do novo coronavírus já causou a morte de mais de 15 mil pessoas em todo o mundo.